Olá a todos, seja todos bem-vindos a mais esse vídeo aqui, nessa puxada, monejo, nessa caça esportiva e esquentando o pássaro, esquentando o pássaro. Eu gostaria de frisar aqui pessoal, esse vídeo vem para mim, olha aqui pessoal, com relação ao pássaro, quando você tira ele de dentro de casa, bota em outro determinado local, o pássaro não canta, chama, é mudo, então é justamente para isso que nós fazemos isso aí, esse manejo dele, aonde você coloca ele, ele cantar. Aí vem o bigodeiro, mas o bigodeiro ele é do meu amigo, sim, mas você bota em casa, ele canta, lá na casa dele ele não canta, ele não canta. Ou seja, eu coloquei ele aqui, coloquei ele aqui e ele não deu nem um piado, coloquei um encarço assim para ele, ele nem chamou. Em casa é show, é top. Canto alto, quando chega aqui, no meio do mato, aí como vocês podem ver ele lá agora aí, virar a câmera, aí ó. Coloquei ele já cantou, bico também, chamando, cantando e tudo, botei o encarço assim para o bigodeiro, nada. Então é justamente para isso pessoal, para isso que serve, aonde você puxar, ele dá uma puxada nele, ele solta o canto, entendeu? Mas ele está cantando em casa, vamos ver em outro determinado local, aí se dá uma puxada. Supor que você vai para um torneio, o seu pássaro não canta, você tira no canto e bota na casa de outro amigo, o pássaro não canta. Mas em casa é canto, se mais no outro canto, não canta. Então esse manejo é exatamente para isso, ó. Aonde você colocar ele, ele solta o canto, ó. Meu, meu bico assim lá, canta em casa, canta aqui, canta em qualquer outro canto. Coleirozinho também, eu estou dando, eu não estou forçando muito o meu coleirinho, por causa que está saindo de muda agora. Tem que ter paciência com o pássaro, é no tempo dele, mas eu estou aqui, né, manejando ele, né, dando essa puxada nele, para ver se ele, entendeu? Esquenta mais, solta esse canto, certo pessoal? E até aqui, ó, bigodeirozinho aqui, ó, em casa é top, top de moda aí, ó. Show de canto, aí, quando chega aqui, ele é mudo. Então pessoal, essa é a dica, né, vocês sempre fazem o seu passo, o manejo. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.